Eu tenho este presente para lhe oferecer, mas em troca tem que me dar um abraço. Oi, dois, três! Mais um Natal e aqui estou eu de volta à rua, para quê? Para oferecer presentes aos portugueses de forma completamente desinteressada. Bem, não tão desinteressada quanto isso, eu quero ver se eles estão dispostos a receber as coisas incríveis que eu tenho para lhes dar, a troco de um abraço quentinho, porque está uma fria tarde dezembro. Vamos a isso. Boa tarde. Posso oferecer-vos um presente em troco de um abraço? Só isso, eu só quero um abraço. Era só o mesmo. Posso oferecer-vos um presente de forma completamente desinteressada, não fuja já, a troco de um abraço, um presente a cada um e só tem que me dar um abraço. O que é que vos parece? Não acredito. Como não acredito? Onde é que está esse espírito de Natal? Tem coisa. Onde é que está esse espírito? Nota alguma desconfiança? Esse espírito de Natalí? Um bocadinho desconfiado, assim. Eu dou-vos este presente, que só para o saco eu acho que já é ótimo, e vocês dão-me um abraço. O que é que vos parece? Um abraço? Um abraço. Sim. Não pode ser mais, podemos ficar aqui, eu também tenho tempo, não tenho nada para fazer. Sim. Se eu lhe oferecesse um presente, de forma totalmente desinteressada, a única coisa que eu quero é um abraço, em troca. Pode ser? Dar-me? Então vai. Posso aderir? Eu acho que é uma joia, não quero, pronto, já estragar. É um conjunto, uns brincos e um claro, de prata. Pois? Já. Eu gostei, gostei em mim. Mas eu já não quero dar e agora? Não quero dar. É que eu gostei. Oh, tão fofinha, não, pronto, não, pronto. Não, 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 eu vou dar, eu vou dar, não, tu, não. Vamos dividir o filho. Olha, se calhar tocando os contatos e depois vamos usando. Pode ser, eu uso de segunda à quarta e eu acendo de quinta à sábado. Acho bem, acho bem, isto é verdadeiro espírito natalício. Olá. Olá. Tudo bem? Tenho uma missão natalícia. Então, anda a distribuir presentes em troco de abraços. O que é que te parece? Parece-me fácil. Olá, olá, onde é que vocês vão? Venham cá. Ai, desculpa, eu atropelei-o. Abarroei. Não, tenham vergonha nenhuma porque eu tenho. Eu tenho. Ah, ah, ah. Calma lá. Eu tenho um presente, aliás, dois presentes de Natal para vos oferecer em troco de um abraço. O que é que vos parece? Um abraço entre nós. Claro que não. Isso vocês devem dar todos os dias. Um abraço a mim que é quem vos está a dar o presente. Então cá vai. Podem abrir, é para as duas. Podem abrir e dizer-me se gostam. São resmas de coisas. Ah, tem que gostar de vocês. Mas tem que precisar um abraço ou não? No final, se gostar. Ah, e o pessoal quer agora. Ele é gel de banho. Ele é uma data de coisas boas e cremes e tudo e tudo. E ainda há mais aqui. Isto não acaba nunca. Isto é para nós. É para vocês, claro. Um monte de coisas giras da Sephora. Obrigada. E agora só quero um abracinho. Sim, está bem. Tem um presente para vos oferecer. Não fujam. Tem que me dar um abraço. Oh, dois, três. Isto foi o presente mais fácil que eu entreguei. Então, mas agora tenho que abrir e tenho que ver o que é. Olha, é pesado. Não divida. Não divida nada, porque elas não quiseram participar. Elas tiveram medo de si, mas você tem uma cara linda. Eu também já fui bonita quando era da cidade. É, é linda. Vamos lá. Não, já fui já quando era da cidade. Então, eu vou dar mais. Vamos mostrar. Vamos lá. Eu não estou a ver a pipoquinha. Vá, ponha lá a pipoca comigo. Até lá. Isto o meu marido vai ser. Ai, dona pipoca, quer que a gente vai... Vai fechar, que sorteio. Onde está a dividir de compra? Uau! Uau! Olha, é uma espuma de banho. É uma vela. É um creme. Uma data de coisas maravilhosas da Richos. Nossa. Para se mimar. Posso? Claro que sim. É para abrir à bruta. Isto é ótimo para o marido. Então, isto é um espiralizador, espero estar a dizer isto bem, que basicamente é aquela coisa que transforma tudo o que é legume em esparguete e altamente saudável. É um perfume do Boticário. É o perfume mais vendido do Boticário e esse também. O perfume do homem mais vendido e um dos perfumes de mulheres mais vendidos. É um relógio da Swarovski. Gosta? Gosto, mas ainda não estou bem querendo que realmente seja a oferta dele. Ainda não a oferta, ainda não me deu o abraço. Portanto, óbvio que não se pode ir embora com ele. Isto não é assim, não é? Há um contrato para cumprir. Sim, tem coisa. Não tem, porque as pessoas são muito desconfiadas. Onde é que está? Onde é que está esse espírito natalício? Pois é, as pessoas são muito descrentes. Mas pronto, é só esta Sansonite lindona. Se não quiser, eu levo. Não, 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 eu levo que me dá-me jeito. O Pedro não é muito, não está a dar uma grande ajuda. Olha, o Pedro não tem muito jeito. A ver prendas não. Uma máquina de café é... Muito café. Sim, só se não está. Confirma-se, são cápsulas para a vossa máquina para que passem o Natal inteiro a beber café para se manterem acordado, porque isto agora é muita festa, metade a atividade social e a pessoa precisa ter energia. Uau! Uau! Isto é para brilhar mesmo. É super shining. É uma carteira de PINCO. É bem lindona. É bem fofinha, é fofinha, é giro. É muito fofinha, é muito fofinha. A lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath a Christmas tree. Please not all. I don't need to end my stuff. Please not all. I don't want to buy a place. I'll set a clothes that make me happy. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Olha, merce! Foi o presente mais merecido que eu entreguei. Obrigada.